o velho de morte 24 cm da cana loiro é muito viadão né brother que pariu eu vou com coriga é pra ganhar em certeza senão vai virar vídeo aquela dupla nós em eu congelo e você me dá pra ver eu tô aqui em cima só o igual tá aí tá falando nada tô achando até estranho O Igor não era o melhor Mertz do Brasil, pega o chatuba de mil graus aí, mano. É o outro melhor porra. Chatuba de mil graus. Chatuba de mil graus? O que é que o Igor tá nem vi? Ah, o Lúcio. Eu sou o Lúcio. E aí, ó, escudando. É o chatuba. Opa, Tracer já foi, já. Trouxona. Eita. Vai, 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 Tracer. Calma, 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 ele tá me dando tiro de soco. Já matei o carinha aqui. Prova aí, foi, foi. Tatuba de mil graus, chatuba de mil graus. Tá meado. Chatuba de mil graus e tu já foi, já. Botei, botei o Lionheart de volta pra casa lá. Não respeitaram, mané? Caralho, mano. Oh, tem uma Widow, tem uma Widow. Levei a Widow. Ih, boa. Tive de uma riduz pra casa do caralho. Caralho, mandou bem essa Widow. Ai, ii. Ó, chatuba de mil graus aqui, tá aqui, ó. Ali, ali. Tá meindo do somzão. Tem uma Tracer mimiando horrores aqui, preciso de ajuda. Ai ai! Oh, tomei no cu. Morri. Caralho, cagou o bonecão do post ali mané. O bonecão do post... Opa! Tem uma ridolá em cima, tem uma ridolá em cima. RELP! 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 Wallhack aí pra vocês. Boa, Batnive! É esse cheat que a gente gosta. Já era! Esse hack é dos bão. Ah, morri. Morro que tá quase morto. Eita, matei mané! Widow, Widow. A gente segura a Widow. Ahhhh! Travei ela lá em cima, hein. Eu tomei do... Vou pegar. Tô chegando com a Tracer aqui, mano. Tô chegando aí com o escopata, hein. Nossa, maluco que eu cheio de cagado. Que absurdo. Opa! Boa, Batnive! Boa, Batnive! Boa, Batnive! Boa, Batnive! Vou tomar da Widow. Ih, a Widow! Caralho, cai! Caralho, cai! Não podia ter caído, não. Socorro! O cara pegou! O cara me puxou! O cara me puxou! O que é isso? Eu matei... Pô, morri... Ah, a Tracer me pegou! Caralho! Eu tava no... A D.Va, a D.Va no meio, hein. Deixa eu ver o compasso. Batei o gauge deles, hein. Já tem o ult. Quando quiser combinar, só falar. Tu tá... Tu tá de quem, Stair? Caralho, a Tracer me pegou, mané. Cadê a Tracer? Nossa! Eu morri na velocidade da Luz, cara. Que isso? Boa! Morri! Ah, filha da puta! A Tracer, né? Cadê o porcão, Stair? Tu viu? Subiu ali, ó. Dá pra soltar a batida. Dá pra soltar a batida. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Segura, segura aí, Igor. Solta quando ele estiver naquele... No meinho. Solta a batida só quando estiver naquele meinho. A Tracer tá no bagulho ali, ó. Galera, aqui na carga aqui. Os caras estão aqui na carga. A Tracer tá rebotando todo mundo. É agora, Igor. Prepara a batida aí. Os caras na carga aqui, pô. Quem é que tá com a ult aí, mano? Amei! Amei! Amei, tá com a ult. Tá de novo com ult. Que caralho. E aí? Que foda. Nossa, a Tracer chata demais! Ah, morri com a Widowmaker, mano. Eu tava com certeza que eu fucking sério. Ó, raio-x pra vocês aí. Bora, bora. Junta, junta aqui. Tá de gauge? Aguenta aí, fuck. Aguenta aí, que eu uso junto contigo. É, comba aí, comba aí. Comenta o volume. Tá, já era o Widowmaker. Ah, o Gage tá minha daça. Ah, o Gage tá aí, mano. Pera aí. Ah, piranha. A Tracer tá aí atrás. A Tracer tá quase morta. Ih, D.Va subiu meio aqui. Socorro! Matei a Tracer. Vai, 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 vai. Atrás, atrás, cuidado. Ó, o Gage, ó, o Gage. Ó, ficou esquisito, hein. Ó, o Gage, ó, o Gage. Ó, o Gage, ó, o Gage. Ó, o Gage, ó, o Gage. Ó, o Gage, ó, o Gage, ó. Socorro! Boa, boa, boa. Ah, mano. Ih, o Gage lutou. Mandou o Giraia aí, viado. Mandou o Giraia. Cadê? Eita. Ah, me fatiou. Vem cá, lá. Morri também, morri também. Nossa, escapei do Nerf Anubi aqui no último segundo, hein, moleque. Vambora. Vambora. Vambora, Widowmaker. Vambora. Caralho, tá foda, tá foda, tá foda pra todo mundo ali, viado. Caralho, comeu o teu rabo, merda. Comeu o nof, né, querido. Vambora, eu achei que o Gage aguentar... Não, 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 mano. O chatuba, ao invés de ficar me dando vida, ficar lá, indo longe. Caralho, esse porco lá é muito de longe, mano. É, tá demais. Ai, tá ligado? Tá cheio de hack e Overwatch, né? Cês tão ligado, né? Ó, eu tenho lá, eu tenho lá. Peguei três. Vai, funk. Sai daqui, caralho, essa diva é muito chata, malandro. Caralho. Aê, mano. Mata ela, mata ela. Nossa. Boa, boa. Ai, caralho. Capivara me matou. O porcão, o porcão, o porcão. Vida, vida, vida. Onde é que tem vida? Tô chegando, tô chegando. Vida, vida, vida. Uh. Caralho, tá ao fim do... Ó, eu vou ultar, hein. Eu vou explodir na cabeça de alguém, hein. Puta, puta, puta. Eu tô chegando ainda. Bora, 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 bora. Puta, puta, puta. Tem vagabundo ali, ó. Tô curando igual com o miúdo aqui, ó. Ah, era o porcão. Porqueira. Puta, tem uma Widow, tem uma Widow. Cuidado aí, ô chatuba. Tem uma Widow lá no final. Já é, já é, já é. Tá, tá no alto. Tá no alto. Ih, rapaz. Errei ela, mano. Onde é que ela tá? Tá no alto à esquerda. Tá em cima. Ah, ah, ah. O Gange subiu. O Gange subiu. Vai sair na ponte aí, quem tá na ponte. Ele tá aqui, eu tô vendo. Patico, sai. Eita. Me debrou. Widow em cima de mim aqui. Tuba de mesquita, hein. Aqui é um bom lugar pra segurar, hein. Ai, caralho. Vai explodir lá, hein. Cuidado. Era na frente, a gente explodiu. O cordão tá meadaço. Ai, ó. Na batida aí, do filho da puta. Tá tentando salvar aqui, ó. O Widow Merck tá na direita, hein. Chega pra cá que eu vou soltar. Não fez. Vai, solta a batida. Vai. Boa. É, chatuba. Meu Deus, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Meu Deus, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Pô, minha xereca. Tá, tô distraindo os caras. Ai, caralho. Ai, conseguimos, hein. Botamos hoje pra correr, hein. Botamos hoje pra correr, hein. Eu tô morto, meu Deus do céu. Mata essa Widow ali, pelo amor de Deus. Hoje dos careca. Vambora, vambora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho. Minha mina de geral. Ai, vou te falar que essa Widow deles é... Essa Widow deles é bem ruim, hein. Porque ela tá ali a maior tempão. É horrorosa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa time, boa time. Vai, 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 vai. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Chegando. Tracer. Minha. Já era a Tracer, hein, querido? Vou pegar a Widow. Vem a Widowzinha. Eu papei o frag do... 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 Não, pelo menos... Não, mas o bom do Hulk é que não deixa ela dar TP, mano. Qualquer um pode matar. Ah, esse é ótimo. Travei a Widow lá em cima, hein. Tô na Widow. Ih, eu tô, eu tô, eu tô. Eita, pô. Chegou geral aí, cuidado, hein. Nossa, não, não, não. Volta, volta, volta. Geral junto lá, volta. Espera eles chegarem aqui. Ih, eu, 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 eu. Matos games. Alguém, alguém. Alguém, alguém. Filha da puta, tu bota. Nossa, tá ali. A Diva e o Porco junto. A Diva e o Porco junto. Caralho, que linda. Vai explodir, hein. Cadê a Chatuba? Vai explodir, hein. Vai explodir essa merda, hein. Tá, cadê o Widow? Tá em cima aqui, ó. Aí, ó. Já era o Widow, já era o Widow. Vai, vai, vai. Ah, a Diva é quase morto, a Diva é quase morto. Corrido. Tem alguém atrás de mim. Vamo lá, galera. Devei dois aqui. Dá pra soltar, hein. Eu tô morto, hein. Tracer tá por um peido, a Tracer tá por um peido. Meu Deus, tô meio perdido. Aí, já era. Boa time, caralho. Matamos geral. Tem que segurar em um minuto e pouco, hein. Vamo lá. Vou morrar essa carga. Volta aí, volta aí. Tá quase no bagulho. Volta aí, volta aí. Um dos caras vieram. Solta a batida. Tem um Soldier aqui em cima, ó. Vamo arrombar. Soldier lá em cima. Tô nele, tô nele, tô nele. Esse aí com certeza é o jogador de corte. É só o jogador de corte pega um cara com fuzil e fica atrás da parede esperando. Tem o Gange aqui em cima. Ah, ela grudou em mim. Caralho, eu não morri. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Meu Deus. Fudeu o time, fudeu o time, fudeu o time. Segura, segura. Eles tão chegando. Segura, 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 segura. Alguém cola. Não, não já era. Cara, o Gordo tá do lado da esquerda, quase morto. Ai, caralho, corri. Sai, porcão. Sai, porcão. Pô, eles combaram o ult build que foi ali, hein. Pô, para, mulher. Para de me ter o saco. Sai de mim. Eles combaram a Tracer da D.Va com o Chatuba com a Tracer. Pô, que mulher chata. Sai de mim. Tá foda, hein, estéreo. O Gordão aí tampou nós dois, mano. Vem cá, mulher. Vem cá, mulher. Vem cá, mulher. Vem cá, mulher. Vamo lá, calma. Poupa. Ó, tem três fraquinhos ali. É Tracer, é o Genji. Cuidado com o Genji ali, mano. O Soldado e o Lúcio. Então só os pequenininhos ali, não tem tanto não. Boge dos careca! Come, come xereca. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô matando geral. Tô matando geral. Caralho, que bocura, mano. Tem um pouco de atirando do lado. Caralho, é muito tiro, viadão. Muito tiro. Aproximando o caralho. Tá aproximando o caralho. Deixa eu virar essa skin aqui não, mano. Ah, filha da puta me empurrando na minha ult, velho. Tá demais. O Gordo tá muito meado aqui. Matei o Genji, hein. Já foi o Gordo. Ó a D.Va aí. D.Va tá meadona também. A D.Va tá repletindo, atirando. Agora atira. Agora come ela. Tá, já era a D.Va. Quer dizer, a meca dela, né? Tem ela ainda. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tracer no meio aí de vocês. Tem que pegar o Lúcio deles, velho. Tá quase morto. Tá quase morto o Lúcio. 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 Morre, Tracer. Morre. Ah, ela colou em mim. A Tracer tá quase morta, galera. Já era o Tracer. Já era o Tracer. Segurou, segurou. Um minutinho. Vamo lá. O Gordão tá vindo aí, Pati. Não dá cara, não quero ficar. Vou dar cara não, não dá cara não. A hora que ele aparecer aqui eu levo ele. Puxei, puxei. Vai com ele, com ele, com ele. Ponte dos caretas. Uuuuh. Boa, é agora. E eles também, eles também, eles também. Ah. Ah, a Diva me pegou, a Diva me pegou. Tem três no ponto, mano. Se tiver a ult agora é a hora. Ah, mano, alguém segura, segura, segura. Estão tudo lá. Aí, aí. A ult do gol, a ult do gol. Alguém segura, alguém segura, pelo amor de Deus. O soldado matou geral agora, mano. O soldado táram, mané. Cara, já era, já era. Já era nada, já era nada. Segurei aqui, segurei aqui, segurei aqui. Tô indo, tô indo. Quarenta segundos galera, vamo lá. Matei o porco. Cadê, cadê, cadê? Cadê o esculachado aí? Devei conseguir levar um, mas o filha da puta do escudo me tancou aqui, filha da puta. Foi, 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 foi. Luz sugere, luz sugere. Soldado recuou, Gange vindo pra cima. Cuidado, vamo. Matei o Gange, matei o Gange. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai dar, vai dar, vai dar. Cinco segundos moleque, quem tiver ult, segura pra rolar agora. Agora pra segurar os caras. Quem tiver ult, comba agora, viado. Vai que eles tão longe. Oito segundos, matei eles longe agora. Boa, 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 boa. Fica na carga, fica na carga, fica na carga. Um segundo. Vai voltar aí, vai voltar pra aí. Tem nas costas, tem nas costas, alguém joga nas costas. Ó o Gange, ó o Gange, ó o Gange. Morreu, morreu, foi os dois. Chega perto, é nossa porra! Caralho! Vai tomar no cu. O gordão até parou, velho. Acabou, caralho. Acabou! É, irmão, isso aí. Vamos pra mais uma. Olha a jogada da partida. Ó, do Tracer. É, se matou. Por essa que ele se matou, é muito engraçado. Foi o único cara que jogou bem no time inimigo, velho. É, não, a Tracer jogou demais. Ah, sério? Um double kill? Pô, sério? Eu fiz muito mais, mano. Eu também fiz. Pô, tem um soldier que fez triple kill depois lá, mano. No time inimigo. Ah, olha aí. Eu vou dar pro Igor. Eu vou dar pro Igor, porque foi muito... Tem que dar pro suporte. Exatamente, a REC é claro. Melhor suporte do Brasil. Melhor suporte do Brasil. É lógico. Porra, tem uma brincadeira? Porra, mas não tinha roxatuba. Não tinha roxatuba, não. É, rapaz.